Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Dia a Dia com Lu e Família. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando nisso aqui para mais um vlog aqui com vocês, tá? É, do meu dia, né, gente? Na produção de Square, gente, meu último dia que eu tenho, né? Porque eu tenho duas encomendas, gente, para entregar dia 10, vocês acreditam? E as duas é para viajar para o Correio. Graças a Deus a Lúcia já comprou as embalagens. Acho que eu mostrei para vocês, né, meninas? Acho que eu mostrei. Então, olha o Joãozinho, ó. Ele que arrumou cedo, você acha? Ajeitou tudo que estava, uma bagunça que só é esse finalzinho aqui. Graças a Deus, gente, aqui eu acho que só tem jogos de banheiro. Esse aqui é um jogo de banheiro diferenciado. É a tampa do vaso que eu mostrei para vocês, ó. Aí tem o... Não, esse aqui é o porta-papel gênico, a tampa do vaso. E aquele ali é o tapete com quatro florzinhas, que eu vou perguntar para o cliente se pode pôr pérola ou não. Tá bom? Vou mandar mensagem para ela no Instagram. Aqui também as folhinhas, fiz pouco, preciso fazer mais. Mas como eu estou na correria, gente, e eu tenho que fazer almoço. Aí eu já vou fazer o almoço para sobrar para a janta, né? Aí o almoço do dedo só esquenta para mim, isso ele esquenta. Produção de hoje, Lu. Ah, hoje na parte da manhã, a Lu fez esses daqui, ó. Preciso colocar a perna, vou estar tirando para colocar a perna no final de semana, tá bom? Vou ver se o dedo e o João me ajudam, vamos ver. Aí eu fiz esse aqui, gente. Eu estou apaixonado por esse. Esse é o que eu mais gostei, tá bom? Então, joguinho de banheiro também, três pecinhas. Esse daqui, gente, é um joguinho de banheiro. É a flor pipoca. Ah, essa aqui é a flor mel. E esse aqui é a flor helen, tá bom? Uma membro lá do canal Crochê da Lu. E essa aqui é a flor pipoca, lá do canal da Lore, gente. Gente, tem outra florzinha que eu mostrei. Vocês vão falar, ah, mas Lu, não está tão parecido. É que aqui eu coloquei só uma correntinha. Aí ficou mais fechadinha a outra que está no mostarda, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem. Aí esse aqui, gente, é um jogo de cozinha, tá? Eu acho que era o último. Eu desmanchei vários jogos de cozinha. Eu acho que vai ter só um seis. Mas como eu tenho ali pronto, né? Jogo de cozinha eu não faço tanto. Mas por isso que eu fiz, eu quero fazer mais, tá? Esse daqui é só pra mim começar o ano. E eu vou estar comprando base de uma amiga. Não, esse aqui é do jogo. Aqui, ó. Não, esse não é do jogo, não. Aqui. Aí, gente, eu quero comprar. Eu peguei o granary, como vocês podem ver, né? Que estava faltando daqui, o granary. E peguei mais um gramado, né? Que foi que eu usei aqui, ó. Tá bom? Eu usei aqui. E ontem eu fiz essa base verde, ó. Eu abri o verde também. Gente, tô apaixonado também por esse marrom prêmio. Esse aqui. Encomendo também. Esse é pra depois do dia 20. A cliente comprou aqueles dois amarelos, tá? Vou lá mostrar pra vocês aqui o quarto, ó. Eu gravei ontem de noite, gente. Eu gravei ontem de noite. A produção desse tapete. Senão as meninas iam ficar sem vídeo, né? Então, graças a Deus. Eu não sei, gente, se eu gravo a produção do mês ou não. Eu devia gravar, né? Porque minha produção foi igual dos outros mesmo, né? Bem produtivo, com bastante coisa. E aqui, aqui estão os jogos. Só que a Lu, gente, pretende pegar lá, ó. Lá naquelas bases. Nessas bases que estão prontas. Eu mostrei lá, né? É, lucrando com as bases, com as sobras. Igual eu entrei na hashtag. E as peças paradas aí, né? Que a Sana falou. Tem cor aí, ó. Que as clientes não pedem. Eu vou estar fazendo, né? Pra acabar com as bases ali. Então, agora, gente, eu vou lá. O Deide e o João foram lá. Levar o celular do João Vitor pra arrumar, né? Vou gastar mais aí, né? Mais fazer o quê, né? O João Vitor sem celular é Jesus. Então, agora eu vou fazer almoço. Tá bom? É, a louça tá lavada. Deide lavou antes pra mim, ó. Só tem o bulo que eu já vou lavar. Aí eu vou fazer o almoço. Eu vou fazer frango com milho. É, o creme de milho. Deixa eu ver se tem creme de leite. Tem, é um creme de leite. Vou ter que comprar mais. E também, gente, vou fazer arroz e feijão. Tá bom? Então, gente, beijos. E até mais tarde. Uh, gente, ó. Você quer deixar o joinha, tá? Vocês que não é inscrito. Se inscreve aí no canal, gente. Vamos ajudar a Lu a bater o segundo cá aí no canal. Você fica aí escondido, escondidinho aí, ó. Nossa, que coisa ruim, hein? Isso daí é ruindade, hein, gente? Porque é de graça. Se inscreve aí, ó. Eu tenho que pedir por vocês, hein? Porque se eu não pedir, vocês não deixam. Então, eu tô sempre lembrando aqui. Assim, gente, o YouTube entende que vocês gostou. Se vocês não gostou também, não tem problema. Deixa um deslike aí também. Que me ajuda do mesmo jeito. Ai, meninos. Então, é isso, tá? Eu gosto tanto de gravar aqui pra vocês, viu? Vocês saibam aí que eu adoro. Adoro gravar o vlog do meu dia, né? E olha pra vocês verem. Aqui fica minhas três agulhas, gente. Porque eu uso as três, juro por Deus. Vocês nem tá ligado. É. A maracutaia que é. Gente, só isso aqui que eu não usei. Mas já tô com vontade de usar no quê? Nesses dois marrons aqui, ó. Nesses dois marrons. E também tava querendo usar, eu acho que, no mostarda. Olha ali perto do mostarda, ó. Pra vocês verem. Ó, ó. Tá vendo? Acho que o mostarda vai super, super combinar. Então é isso, meninada. Já deixaram a joia, então? Então tá bom. Então tá bom. Que Deus abençoe vocês por isso, tá? Agora eu vou ali fazer almoço. Depois eu venho mostrando pra vocês o meu almoço. E eu pegando aqui. Mais tarde eu volto mostrando, né? É o que que eu produzi hoje, né, meninas? Como sempre, né? Então tá bom. Beijos e até mais tarde. Eu voltei aqui, meninas. Vou almoçar, tá bom? Vou mostrar o meu almoço aqui pra vocês. Ó. Frango com creme de milho, né? Uma receita aí que a minha amiga Laísa me ensinou. E tem receita aí no canal, viu, gente? Tem aí, ó. Na playlist de receita. A Lúcia arriscou a fazer algumas. Então, ó. Frango com creme de milho, tá bom? Olha que delícia. Hoje eu fiz o feijão preto, né? Olha lá, já sujou o fogão. E arroz com brócolis e milho, tá bom? É, já sobrou pra janta, graças a Deus. Acabei de esquentar no micro-ondas, porque eu fiz aquela hora, né, gente? É, o Deide e o João Vítio almoçou. Olha lá, olha que delícia, ó. Uma delícia. Hoje o almoço tava maravilhoso. Você tá com a minha sobremesa aí? O que que é isso aí? Olha lá, gente. Aqui, ó. Você quer almoço? Vou mostrar pra vocês ele de novo. Quem não viu? Dá conferido no vídeo de ontem lá, hein? Tá supimpa. Ó, olha lá, gente. Ó, isso aqui é a sobremesa que eu fiz super rápido. Eu acho que eu ensinei no vídeo de ontem também. Rapidíssima. Nossa, coisa de 15 reais. Não, 12 reais você faz ela, né? E ó, e só um pouquinho come e já satisfaz, viu, gente? É, não é pra exagerar aí, não, hein? Cuidado com a diabetes, meninas. Abete te pega, hein? Ai, ai. A gente tem que ter cuidado, né, gente? É, mas não tem muito não com o tal do sal, viu? O sal eu gosto mesmo. Aqui, ó. Eu vou... Eu vou... Você compra agora, não, gente? Como bom, a gente... Nós amamos Guaraná, que viciadinho, viciadinho. A gente tem que parar com isso, ó. Comprei suco, ó. Tá ali. Com suco eu fiz esse recheio de sobremesa, hein? Faço assim, tá, meninas? Vou deixar aí... Vou tentar deixar aí na descrição do vídeo se eu não crescer, tá, gente? Então, corrido pra lua. Ó, vocês tão achando que eu só fiz o armoço? É nada? Eu tava... Porque a gente acaba de fazer, eu não gosto de comer na mesma hora. Olha lá, o que que eu já fiz. Ah, fiz isso aqui, ó. É, aí, ó. Tô dizendo pra vocês. É, a lua é fogo, hein? Ó, ó. Tapete, quer dizer que tinha seis. Aí, o que que eu fiz? Fiz esse... Esse... Jogo de banheiros usando elas. E as outras três, eu não sei o que eu fiz, não. Eu acho que eu fiz outro... Outro joguinho que tá lá no quarto, lá, né? É. Então, é isso, tá, meninas? Agora eu vou almoçar, depois eu volto com vocês. Beijo. Ó, não esquece de deixar o joinha. Olha, meninas. Então, voltei aqui, ó. Tá assistindo a live da Lora, né? Aí, fui lá no mercado rapidinho. Ah, gente. Só fui lá comprar pão mesmo. E acabou de novo, como sempre, né? Preciso nem mostrar pra vocês, né? Então, gente, eu vou lá com ele pra vocês. Olha, esse azul aqui, eu vou dizer pra vocês, combina com qualquer verde, viu? Esse azul aqui. Qualquer verde ele combina, né? Então, é perfeito, tá? Gente, principalmente, se vocês querem assim, pra chamar atenção mesmo, arrasar, faz o gramado nesse azul aqui, ó. Nossa, não tem cliente que não resista. Mas agora, eu vim mostrar pra vocês. Ó, a florzinha pipoca, gente. Tô amando ela. Olha aqui. Eu acho que eu vou ficar pra mim, só pra mim pisar nela, né? Eu gostei desse quiso. Eu adoro pisar no crochê, gente. É, juro mesmo. Gosto mesmo. Então, olha essa, gente, a ideia que eu tive. Olha, eu tava dando umas olhadas, gente, no meu próprio canal, entendeu? E também das meninas, também. Mas fui ver vídeo antigo, né? Porque hoje as combinações estão diferentes. Mas eu falei, peraí, peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, gente, Deus do céu. A lua é triste. Então, aí, gente, o que acontece, né? É, tutoreando tudo aí. Gente, tô achando um monte de ideias, né? Esse aqui, meu, eu vi no meu canal. Um tapete que eu fiz com flor catavento retangular. É. E utilizei esse hibisco. Utilizei o amarelo, que era o amarelo... Eu lembro certinho, era o amarelo da Testil São João Prêmio, tá? É. Igual esses barbantes aqui, da Testil São João, só que prêmio, tá? Tem o barbante liso, prêmio desde lá. É 400 gramas também, coisa de uns 25 reais. É bem barato também, gente. Qualquer hora eu vou comprar um dele pra mostrar pra vocês, né? Ah, ah, deixa eu ver. Esse daqui eu já mostrei pra vocês. Só esse aqui que eu fiz, ó. Esse amarelo com hibisco, né? E comecei ali o azul. Esse aqui eu ia começar numa cor e parei. Esse marrom. O João, o Deise levou o João, gente, pra tomar uma calda de cana. Porque eu pedi, né, gente? Nossa, o João Vitor é impossível. Meu Deus, se o lar dele quebrou, com costas eu tenho culpa, né? E eu não tenho dinheiro, gente. Ficou caro demais, né? Aí, o que que acontece? Como é que eu falo? Ele ainda até mandou mensagem lá pro pai dele. Fiquei até com dó, né, gente? Porque jamais, né? O pai dele paga pensão porque é forçado. Porque se não fosse forçado pela lei, não pagaria. Mas eu fico triste, né? Porque, tá, gente, menino. E eu não tenho ainda, gente. Não tenho, mas eu vou começar a receber agora as entradas, né? Que tem gente pra me pagar? Tem, né, gente? Mas, como é que se diz? A mulher pegou aqueles quatro tapetes. Falou que ia pegar no dia e pagar no dia. Pra você ver. A minha irmã entregou. E ela falou que ia levar o dinheiro. Ó, hoje é sexta-feira. Até hoje não levou. E ela pegou na segunda-feira, né? E eu não vendi fiado, né, gente? É ruim, né? Então, aí, a gente já vê, né? O tipo de pessoa. Da próxima vez que ela quiser alguma coisa, gente, eu falo, então... Deixa o dinheiro lá, cadêbora. E quando eu for, eu deixo o tapete e a minha irmã te entrega. Porque eu tenho certeza que a minha irmã entrega, né, gente? Porque aí, assim, eu tenho certeza. Se eu falar que eu vou naquela data, gente, eu vou. Eu sou muito responsável com as minhas contas, gente. Aqui em casa, eu e meu esposo, a gente é super organizado. Eu tava vendo a Lore dizer lá no vídeo dela que ela tá passando por reforma. E eu super entendo ela, gente. Qualquer dinheiro que a gente pega, a gente quer fazer. Olha, minha casa tem que terminar a pintura. Eu não vou pintar mais. Eu vou colar aquele papel, sabe? Eu vou comprar aquele novelo. Igual aquele novelo que eu comprei pra embalar... Pra enviar pelo correio. Eu vou comprar pra pôr na parede. Por quê, gente? Porque com o João Vitor, gente, ele suja tudo. Eu não tô perto, gente. Ele vai lá e mexe o pé, ele faz as coisas. Vocês sabem que nem tanto é por ele, né? Porque ele é interativo, né? Então, mas tô pedindo pra Deus aí, tá? E o que que acontece? Eu também tenho que colocar o balcão da pia, né? Eu tenho que... Eu quero colocar uma porta de madeira. Que eu acho bem bonito. Tem que terminar lá minha lavanderia. Tem que fazer o Deide. Agora, eu consegui o dinheiro, né, gente? Quem não imagina, mas o dinheiro tá guardado, tá bom? O dinheiro tá guardado da Rifa, que eu consegui vender. Tá lá guardado, só que só o dinheiro da Rifa não dá, né, gente? E eu tinha mais dinheiro? Tinha. Mas andei gastando. Novembro foi com o advogado. Dezembro fui muito lá na casa da minha família. Casinho comendo não dava nem pra pagar o tempo que eu andei gastando, né, gente? E fora que eu tinha já umas continhas que eu comprei as coisas pra casa. Resumindo, gente. Gastei bastante, mas não tô reclamando, não. Eu tô compartilhando com vocês. Pra vocês não desanimar, tá, gente? Porque as coisas não é fácil. Não, não é fácil. Né? Eu tava vendo as metas da Lora também. Não é puxando o saco, não, gente. Mas é verdade. A gente tem que colocar metas e correr atrás das metas. É, ué. Não adianta nada você falar o que quer e ficar parado aí, ué. Não. Não é fácil pra ninguém, não. Entendeu? Eu também comecei com zero inscrito, zero hora. Entendeu? É. Olha meus vídeos antigos. O povo achou uma vez que eu coloquei, gente, de um vídeo gravado meu. Há mais de um ano atrás, o povo achou que eu tava doente. O povo achou que não era eu que tava gravando o vídeo, que alguém tinha roubado o canal. Gente, as pessoas acharam um monte de coisa. Mas não achou, mas eu não vi ninguém achando, entendeu? Que era a Lu, entendeu? A canhada, com medo, com vergonha, entendeu? Mas assim, gente, era um sonho meu abrir um canal no YouTube. Eu me inspirei nas pessoas e corri atrás, entendeu? Abri do jeito que eu sou. Eu trago no canal, né, gente? É assim, só trazendo um pouquinho, conversando com vocês. Porque às vezes eu não falo muito. As minhas metas é o seguinte, gente. Ó, comprei o talãozinho ali, ó. Quando não era talão, eu vou até provar pra vocês. É o quê? Eu marco as minhas encomendas, que agora vai ser nesses papelzinhos. E eu vou colar aqui nessa coisinha minha aqui, ó. Aí vai ficar aqui na minha frente, que eu não gosto de pegar muito encomenda por mês. Vocês sabem, né? Que de repente a minha tia liga aí, pede uma encomendona. E, nossa, vocês sabem, né? Negar pra tia. Nossa, falo pra família inteira. Que a gente não quis fazer, né? É, eu amo ela, tudo. Mas tem vezes que a gente tá cheio de encomendas e é foda. Vocês veem que eu já passei apertado. Então, gente, o que que acontece? Aí aqui, ó. A Lu, não anota assim, como é que fala? Eu vejo os modelos das meninas, então eu assisto o vídeo dela mais de duas vezes, né? Porque aí eu gosto que a combinação, eu volto lá sempre de alguns canais. Onde eu me inspirei, né? Então, aí aqui eu vou anotar os pedidos, ó. Tá vendo? E aí, gente, depois que eu vou fazendo as encomendas, eu vou vendo o que mais tá vendendo, ó. Porque a Lu tá com bem pouco pronta entrega. Mas graças a Deus, ó. Ó, eu vou aproveitar esses tapetes aqui. Esse aqui, gente, vai ser uma benção. Vou mostrar pra vocês, ó. Esses daqui. Então, vai ser uma benção. Por quê? Porque eu vou tá fazendo o joguinho da cliente. Ela quer cinza com pink. E aí eu vou mudar, vou inverter. Vou colocar o cinza com pink no oval. E o... Como é que fala? E o... Como é que chama? E o retangular, gente, eu vou colocar o marrom. Entendeu? Ela não vai ligar, não. Tenho certeza. Que vai me ajudar bastante fazendo assim. É. Ela é inscrito aqui do canal. Tá? E aqui, ó. Eu fiz o teste, né? Da embalagem. Fiquei super feliz. Então, é isso, tá, gente? Pra vocês não desistirem do sonho de vocês, tá? Luta mesmo. Vai atrás, né? Pra eu ver as formas que a gente tem pra fazer. Né? É... Pra... Pra tá vendendo, né? Eu também. A Lu aqui, ó. Não tá fácil, não. Tô desanimei totalmente de vender aqui nessa cidade. Então, a Lu tá abrindo loja na Shopee. E já é desde o meio do ano passado, que a Lu já tá com esse projeto, né? E eu entreguei nas mãos de Deus. E agora, depois de ver muitos vídeos, né? É... Eu vou sim abrir a loja lá na Shopee. Já comprei as coisas que precisa pra tá enviando. Sabe? Vou tá comprando mais pra tá deixando aí. E eu tenho fé, gente. Eu tenho fé, sabe? É... Você sabe se vai vender, Lu? Não, eu não sei. Eu tenho a fé em Deus. Que Deus vai preparar pessoas pra tá comprando. De mim. Entendeu, gente? É isso, tá? É isso. Apenas isso. Eu tenho certeza. Faz isso. Coloca tua fé em Deus. E depois você me diz se não vendeu. Eu sei que tem muita gente pronta, entrega, parada. Mas não desanima, não. É... Tenha fé. Pede pra Deus. E tenha fé, gente. Que vai aparecer. Vendas, né? Às vezes a gente... Às vezes não. Tem vezes que a gente vende de repente. A gente fica sem nada. Mas é isso, tá? O João Vitor lá, o celular dele só funciona aqui. Aí ele não tá gostando. Fica reclamando, entendeu? Por quê? Porque é o conector, gente. Ele estragou a bateria, o conector e a tela. Aí ficou tudo 490. Eu achava que era só duas coisas. Aí hoje eu fui lá de novo em outro lugar. O cara descobriu outro problema. Que é ali onde conecta o carregador, gente. Tá dando tudo. Aí você já viu, né? Mais caro ainda. Só que o cara cobrou o mesmo preço do outro lugar. Que achava que era só duas coisas pra vocês verem. Então quer dizer que era mais caro. Então é isso, meninas. Agora eu fiz um café. Vou beber um cafezinho. Vou lá dar uma olhada em mais alguns vídeos das meninas. E ficar firme aqui, gente. Pra acabar isso aqui, ó. Porque eu acho que eu não vou dar conta de pegar naquelas duas caixas de organizadoras. Mas pelo menos, ó. Já tá bem arrumado. Essas daqui eu guardo dentro daquela caixa que eu vou terminar com ela. E as caixas de organizadoras, que é dos tapetes mais em conta. Eu vou deixar pra fazer depois dessas pequenas encomendas que eu tenho pra entregar dia 10. Aí sim eu volto e termino esses squares. E depois eu volto de novo nas encomendas que eu tenho pra entregar depois do dia 20. Né? E é isso, meu mês, gente. Graças a Deus, tá? Aí eu... As coisas que eu faço... Aí eu... Lógico, né? Que eu não vou fazer só isso. Tenho pronta entrega pra produzir, né? Porque meu dinheiro vem da pronta entrega. Assim, dinheiro rápido. Pra tá comprando as coisas pro João Vita, as coisas aqui em casa. Mas a Lu fechou a mão, né, gente? Porque eu já ajudei o Deide aqui. Essa semana, né? Ele não... A gente compra as coisas por semana. E essa semana ele não trabalhou. Aí ele tá juntando dinheiro, né? Pra tá colocando... Cimentar até lá no portão. Aí eu ajudei ele essa semana, graças a Deus. E tem bastante coisa aqui em casa. Essa semana nem precisa comprar mais nada também. É só pão mesmo que a gente compra. Alguma mistura. E eu compro alguma saladinha. Graças a Deus. E eu não tô gastando, não, gente. Tô guardando dinheiro. Mas juro por Deus. Agora mesmo eu vou fazer uma compra na Shopee. Porque eu sou dessa, entendeu? Ai, que gente, que tudo. Muito obrigada pelo parinho de vocês, viu? Que vocês tão gostando aí da vida real. Porque o povo acha que... Olha, tem uma meia minha ali, ó. Porque aqui tá frio. Entendeu? E assim é a vida, gente. É crocheteiro. Tem crochê pra todo lado. Né? Tem vezes que a gente quer fazer uma coisa, quer fazer outra. E assim, Deus vai nos abençoando, entendeu? Gente, continua na fé aí, tá? Não olha nem pro lado, nem pro outro. Olha pro lado de Jesus, assim, ó. E foco no teu... Como é que eu falo? Nos objetivos de vocês, entendeu? Já era, entendeu? Não pensa que familiares vai te abraçar, que vai te dar dinheiro. Isso, aquilo, não. É mais fácil alguém dar root, dar alguma coisa do que alguém, entendeu? Da tua família acreditar. Eu não tô generalizando, tá, gente? É acusando, tipo, meus irmãos, a minha família, não. Eu tô dizendo que muitas das vezes a família da gente não apoia a gente, tá? Que sim, a Lu já passou por isso, muitas vezes. Então, é isso, tá, meninas? Ó, vou finalizar esse vídeo com vocês, tá bom? Porque a Lu... A Lu depois vai fazer só mais alguns square, aí eu vou tomar banho, lavar meu cabelo, tá bom? E o Deide tá querendo que eu vou lá com ele, lá, gente. Lá no centro, lá pra ver... Como é que eu falo? Um lugar que ele viu de suspensão de carro, gente. Nossa, eu odeio esse negócio. Ele quer rebaixar o carro. Eu odeio carro rebaixado. Então, por isso que a Lu vai comprar o carro, né? Porque assim ele tem o Deide e eu tenho o mil, né? É. Depois que terminar meu ateliê, né, gente? Porque o outro resto do dinheiro que falta do ateliê, o meu esposo falou que vai me dar, né? Então, o dinheiro que eu tenho lá, que eu venho de dar rifa, porque o que eu juntei eu usei agora nesse final de ano. Nossa, vida, gastei demais. E aí, gente, o que que acontece? Eu vou... O Deide vai me dar até a parte do acabamento. O dinheiro que eu tenho, eu faço o acabamento, né? E compro os móveis pro ateliê mais partilheira, né? Porque aquelas ali que eu tenho não vai dar pra nada. Porque eu quero pôr partilheira nas três lados da parede, porque vai ser quatro, né? E uma vai ser onde vai ficar a mesa, né? Pra gravar videoaula e os vlogs. Então, é isso, meninas. Fiquem todos com Deus. Ó, não esquece de deixar o joinha, tá? Vocês que não é inscrito, se inscrevam aí no canal, tá bom? Venham fazer parte aqui do dia a dia com o Lu e família, né? É tudo simples, tá bom? Não adianta, às vezes, as pessoas comentarem coisa ruim, tá bom? Porque, ó, eu não ligo, tá? Eu peço pra Deus te abençoar. Por causa que, assim, ó, é o que você me deseja em dobro, o que você me critica. Às vezes, é porque você não tem capacidade de fazer, né? É fácil, faz igual eu. Pode copiar, eu não ligo não, tá bom? Ih, minha filha. Adoro quando as pessoas me copiam, viu? Então, é isso, meninas. Só deixando uma reflexão aí pra vocês, tá? É do fundo do meu coração, tá, gente? Eu nunca desejei mal pra ninguém. Eu acho que deve ser isso, porque as pessoas boas sempre tomam no nariz, né, Vânia? Eu e a Vânia tava conversando, né? O nosso lado de ser muito boa demais, né? Tem gente que aproveita e acaba fazendo isso. Mas, né, segui vários conselhos de vários artesãs que falou pra mim. Lu, deixa de lado e nem dá bola e vamos que bora. Mas que tem comentário que machuca, a gente machuca. Mas Deus se encarrega dessas pessoas. Então é isso, meninas. Até amanhã, tá? Aguardo vocês amanhã pra mais um vídeo aqui, tá bom? E beijo, 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 beijo pra vocês.